E aí galera do Criarte, tudo certo? Quem tá falando aqui é Aguinaldo Togo, com mais um passo a passo aí, tá? A gente recebeu esse, pra guardar aqui, eu não sei como posso dizer, né? Aí a patroa queria uma coisa diferente, né? E a gente começou aqui já a dar uma mudança aí, tá? O que a gente tá usando aqui é um carimbo e um pincel, tá bom? A gente deixou uma parte aqui, eu tinha até feito, eu acabei arrumando aqui, pra gente fazer um passo a passo, tá? A gente tá usando verniz aqui mesmo, viu galera? Então a gente criou um efeito madeira aqui, diferenciado com o carimbo, tá? Acho que ela vai ficar feliz com o resultado, espero, né? Então o que a gente tá usando aqui é um verniz em buia, né? Aqui é um verniz em buia, ela pediu, certo? Eu vou fazer uma aplicação aqui, eu tô fazendo com o compressor a aplicação, pra ficar mais fácil pra mim, pra ficar mais fina a camada. Mas quem não tiver, eu vou passar com o pincel, rolinho, tá bom galera? Já certinho, ó. Esse carimbo aqui, ó, você encontra aí no Mercado Livre, aí, ó, tá? Lojas aí, tá bom? Dá uma perguntada aí, vocês vão achar. Vou pausar o vídeo agora, eu vou dar uma camada de... Com o verniz aqui, com o compressor, e eu já volto a explicar pra vocês. Ó, galera, tem que seguir, né? Ó, galera, tem que seguir, né? Um pãozinho de verniz, eu vou fazer pra vocês bem fina, tá? Ó, o carimbinho, ó. Correu, ó. 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 Se você quiser fazer a diagonal, aí vai pro gosto de cada um, tá, galera? Aí, ó. Agora, é isso aí, ó, tá? Vai ficar igualzinho, como compra guarda-roupa, tem esses detalhinhos, né? Tipo uma madrinha de pinhos, tá? E o detalhe, como esse material a gente tem que deixar escuro igual a parte de cima aqui, ó, o cliente pediu, pra ficar parecendo madeira mesmo, tá? Tá? Igual a frente aqui, ó. Deixa eu virar aqui. E aí, ó, dá, né? Põh, cá turen. Ó, dá. Ó. 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 Vamos lá. E aí, galera, o trabalho já tá pronto, tá? Agora é só secar e ver se o cliente vai aprovar. Então, a ideia que a gente deu pra vocês foi essa aí. A gente fez um vídeo aí de última hora, né? Até o rapaz que trabalha comigo que deu a ideia. A gente teve um problema com o professor aqui, mas a gente acabou conseguindo terminar aí pra cliente, tá? Aqui tá o lado que eu tinha feito, né? Aí, quando o pinto começa a escorrer alguma coisa, galera, pode diferenciar um pouco o seco. Vou dar uma passadinha em cima sem apertar, só pra não ficar feio escorrer. Você consegue dar um detalhinho diferenciado. Esse é um modo diferente de fazer um efeito madeira. Eu não sou acostumado a fazer isso aí, né? Acho que é a segunda vez que eu faço esse trabalho. Espero que vocês gostaram aí, tá? Já compartilha o vídeo, se puder aí, galera. Já dá aquele like aí e se inscreve no canal, pô. Já coloca aí pra ativar o sininho aí pra quando chegar a notificação, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. E aí, galera? Tamo junto. E aí, galera?